Sejam muito bem-vindos ao canal Jucineide Braga e hoje a dica é rápida, essa linda toalha de rosto e uma palavra de Deus para você antes de começarmos este vídeo. E hoje eu trago essa dica rápida para vocês de como pintar essa linda toalha de rosto usando apenas estêncil, pincel espituar, tintas, acrilex, uma toalha de rosto da marca da sua preferência, eu estou usando a Deile, fita crepe, bandejinha de isopor e uma tábua para a gente fixar a nossa toalha. Vamos utilizar o material da loja Festipel, que é parceira aqui do nosso canal no YouTube. Estêncil Opa 3395 e o 3133, tá, pessoal? Vou deixar na descrição tudo bonitinho para vocês. Acrilex também, parceira, sempre fez parte aqui do canal Jucineide Braga. Então, bora para a aula de hoje que está muito linda e produtiva. Então, primeira coisa a se fazer, arrumar a toalha na tábua e eu vou distribuir como eu vou usar o meu estêncil. Não vai ser exatamente da maneira que está aí no estêncil, tá? A proposta é outra. Eu vou fazer duas cantoneiras usando esse estêncil. Vejam bem como eu vou posicionar ele. Vou colocar a fita crepe para prender e também para preservar a parte de cima que eu não quero fazer a pintura, tá? Agora, com o tom amarelo ouro, vou tirar o excesso na bandejinha e vou preencher toda essa área aí da cantoneirinha das flores. Exatamente como vocês estão vendo, tá, gente? Depois eu só faço a extensão dessa listrinha de cima. Amarelo ouro primeiro, sem diluente, tinta pura, tá? Agora, o siena natural, para a gente fazer uma sombra em alguns pontos, certo? E agora, com o sépia, eu dou uma intensidade nessa sombra, ok? Gente, aqui nesse canal tem vários vídeos de pintura com estêncil para vocês. Confiram na lista de vídeo, tá bom? Olha só. Feito isso, agora eu vou para o outro lado. O processo é o mesmo, primeiro a tinta amarelo ouro, tá? Vocês podem também usar outros tons, não precisa ser exatamente o amarelo ouro. Vocês podem escolher o tom da preferência de vocês, tá certo? Tem vídeo novo aqui no canal, gente, de pintura orgânica na toalha. Vale muito a pena vocês conferirem esse vídeo, pintura orgânica na toalha. Agora, com o estêncil 31, 33, eu vou posicionar ele no meio, tá? Eu queria colocar de ladinho, mas aí eu desisti, né? Não ia dar certo o que eu estava em mente de fazer. Mas, assim também ficou uma gracinha. Depois, eu vou acrescentar um pouco mais de flores, tá? A existência aí que a gente fez. Então, prende bem no meinho. Eu tô preservando essa parte de cima, porque eu tenho medo de bater o pitual lá em cima, né? Então, vai batendo força-fé, tá? Com o amarelo ouro. Pincel pituar. Esse é o 462, tá, gente? O tamanho vai muito do gosto de cada um de vocês. Pincel pituar. Agora, com siena natural. E depois, um leve toque de sépia, ok? Olha que graça que fica, gente. É um mínimo. Dá pra vocês vender mais em conta essas toalhas, né? Estilo minimalista, só com estêncil. Uma sugestão aí de venda que eu posso dar pra vocês. Uma toalha como essa, dá pra vocês venderem aí na faixa de 40 reais. Uma toalha de rosto, né? A de banho, 80. Tá bom, meus amores? Mas, tudo vai de acordo com a região de cada um e o que você pagou na toalha. Agora, eu acrescentei, ó, mais duas florzinhas nessa lateral. E mais duas florzinhas na outra. Fazendo o mesmo processo, tá? Uma na parte de baixo e do outro lado vai ser na parte de cima, dando continuidade. Olha que graça. Pessoal, a loja Festipel, que é parceira aqui do nosso canal, eles têm loja física aqui em São Paulo. São três lojas. Itaquera, São Mateus e Cidade Líder. Mas, pra você que mora fora de São Paulo, eles atendem também, tá? Pelo site www.festipel.com.br. Confiram lá todos os produtos que eles têm, né? Disponível pra você que é artesã, ok? Um coração pra vocês. Muito obrigado. E assim ficou a nossa toalha. Olha que chique, gente. Muito linda, né? Dá pra fazer o jogo também, tá bom? Beijos, meus amores. E assim ficou a nossa toalha.